Música A distância geográfica entre Brasil e México é de uma curva, a curva da Marquês de Sapucaí ela se resume a isso Música 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 Ele é um sonhador e depois tem sempre o contraponto ele sonhando e a realidade que é o Sancho na verdade então eu acho que todo mundo tem um pouco quem participa do carnaval eu acho que é completamente sonhador também Música 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 Música